Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos embora. Vocês fazem favor de segurar o Santo Antônio. O Santo Antônio? Isso aqui chama Santo Antônio. Ah, Santo Antônio. Segura no Santo Antônio que eu vou correr. Não vou correr, não. Não corre, não. A gente vai sentadinho aqui. Sentado? Ah, tem que segurar aqui. O legal é que vamos arrumar aqui a câmera. Abre vocês a mão. Você vai sentar por quê, senhor? Ai! É por isso. Tira o carro e fica à frente. Abaixa a cabeça, olha o fio aí. Que fio? Aqui. Ai! Tá bom, corre. Tá bom, meu plantador. Não façam isso em casa, gente. Isso aqui é só dentro do sítio. Aô! Olha as barreiras aí. Você viu que aventura, Eliana? Ah! Que aventura! Que aventura! Maravilhosa! Eles não estão correndo. É! Pode correr! Mas tá melhor que o cardápio surpresa daqui a pouco. A última vez que eu passei a altura, assim... Eu sempre me lembro, quando eu tava ficando só perto de norte, começou a chover. Mas eu tô tentando lembrar... Mas eu tô tentando lembrar... Ela tá te comprando poeira. O que é melhor? A chuva na cara ou a poeira? Ah, meu Deus! Ah! 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 Ela vai cozinando pra ver se não aparece ninguém aí no meio do cardápio. Ah, entendi! A gente já tá chegando. Obrigada. Nossa, que nostalgia. Isso aqui dá uma beleza ainda. Mas é isso. Nossa, total. Ai, gente, graças a Deus. Ai, gente. Gente, você tá no caminho? Segura, segura. Pera aí. Vou pelo outro caminho, então. Oi? Não foi? Uma vez. Segura? Nossa! Foi uma... Olha, foi ótimo, Rol. Tá bom. Vamos descer. Ficou com muito medo, dona Lina? Na verdade, eu não fiquei com medo de você na direção. Fiquei com medo... Do carro? Isso. A pastilha... Não, isso tá tudo revisado. O que tá velho é a carcaça. Só que é igual gente velho. Por dentro ainda tem coisa boa, por fora tá tudo... Você tá linda, gatíssima. Broadway. Deixa eu mostrar seu pai pra todo mundo. Paulo, vem cá, Paulo. Vem aqui, pai. Agora falta o pai. Olha só que... Olha a altura. E aí, pai? Tudo bem? Que graça, gente. Gente, esse é meu pai. Paulo, você tem quanto de altura? Tem 1,92m. 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 E me conta uma coisa. A alegria da família... Ela. Com certeza. O que eu percebo aqui é que esse lugar foi um lugar de muitas alegrias e muita união. E ainda é. É isso? Ainda é. Total. Diminuiu um pouco. Depois que o Iris foi embora, diminuiu. Porque ele também era a peça chave daqui. Pra ele era muito importante os netos estarem aqui. A gente está sempre reunido. Sempre os natais foram aqui em casa. A gente pode mostrar umas fotinhos desses momentos? Pode. Tem muita fruta. Natal tem de todos.